Fala minha rapaziadinha, vou trazer um videozinho aqui que me chamou a atenção mano, o cara simplesmente entrou no solo vs squad, tá ligado? Pegou o jato e simplesmente fez 27 kills no solo vs squad mano, e ganhou a partida sem sair do jato cara Eu achei esse bagulho aqui muito diferenciado, tá ligado? Eu nunca vi alguém fazendo isso, tipo assim, pegando o jato Ganhando a partida ainda com 27 kills no solo vs squad, tá ligado? Aqui a gente dá pra ver que ele, pelo bagulhinha que tá ali, acho que é, aquele nome ali é de emulador, é isso mesmo, game loop Então pelo jeito ele é emulador, é o Filing, tava vendo aqui, tava vendo esse vídeo né, eu vi o nome dele ali Mano, o cara pegou 27 kills rapaziada, no solo vs squad sem sair do jato rapaziada Vou deixar o videozinho enrolar pra vocês verem, tá ligado? Pra mim é recorde mundial, porque eu tentei pesquisar outro, não achei, tá ligado? Achei esse daqui E esse vídeo aqui tá lá no Facebook dele mano, tá ligado? Então é isso rapaziada, vou deixar aqui pra vocês Bota aqui pra iniciar, só que vai tá sem o som rapaziada, por quê? Ele colocou música mano, tá ligado? Então se eu colocar aqui o som aqui, vai dar ruim aqui no meu Youtube, tá ligado? É um videozinho curto rapaziada, 1 minuto e 24 só Que ele tipo assim, só botou as partes que ele tá matando geral, tá ligado? Matou, acabou o videozinho, assiste aí Deixa o likezão, deixa o seu comentário também rapaziada, que é muito importante o seu comentário Não esquece, comentário, like, divulga pra geral aí esse vídeo E depois comenta também quem que vocês querem que eu traga aqui no próximo react Vamos lá, vamos botar aqui ó, 27 kills já Cal, solo versus squad Pelo jeito aqui ele botou 140 de MS Será que ele tá com 140 de ping? Não é possível não mano Vou botar a bandeirinha ali do Brasil, ó File, começou já matando um Mano, ele tá com 140 de ping rapaziada, pera aí Meu amigo, ele bateu esse recorde aí com 100 e... Olha ali, olha o ping delezinho ali família Aqui ele já bota, ele já caiu no jato, ó Olha lá, já matou um Já levou dois Já levou três, Thiago Paiva Já levou não sei o que ali do Ervilha Bilibai, eu acho que esse daqui é a bote Já levou mais um Oito Mano, e ele tem o controle, ó Matou o cara, matou o cara no carro, ó Calma aí, volta aqui E tipo assim, ó Ele tem o controle desse jato muito bom, mano Aqui ele vai matar aqui, agora, olha lá Olha o controle, rapaziada Que ele teve ali, o carro tá ali, movimentozinho ali Ele veio, ó, vai tacar o já Vai tacar o míssil Tá maluco, agora tem um montão ali, ó Finalizou mais um Já matou outro no carro, mano Que isso, cara tem um controle muito bom disso aqui, mano Ó, agora, 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 ó Se liga, tropa Aí saiu por ali Já pegou mais um, olha lá Um tal de Hobbs Mano, já pegou mais um no carro Matou todo mundo ali, mano Já pegou mais um aqui Tá saindo, levando Levou o bote Luigo está Mano, como é que ele enxergou aquele cara ali, mano Pera aí, rapaziada Vai matar esse daqui Vai matar o bote ali Ai, mano Já pegou mais um aqui, ó Dezessete kill já Dezoito Dezenove E não para por aí não, rapaziada Vinte Já pegou um ali saindo da seipe Voltou na seipe pra pegar o outro lá, rapaziada Voltou simplesmente na seipe pra pegar o outro Já pega mais um Vinte e dois kills Mano, como é que pode, né, mano O cara ficou a partida toda no jato E tem outra, mano, ó Pra tu ver, ó Quando você vai chegando aqui no finalzinho Tu pode ver que ali Ele entrou dentro da seipe, ó Se liga Olha, rapaziada Agora Porque, tipo assim, mano A gente que joga no 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 mobile A gente não vai ter esse controle dele Eu acho que eu não sei também, tá ligado Eu nunca joguei no emulador Mas eu não sei se o controle lá é mais fácil Só que, mano Quando a seipe tá fechando, rapaziada É difícil, tá ligado É difícil, mano Tu pode ver que vai ter uma hora aqui, ó Que ele vai matar um Agora ele vai sair da seipe, ó Se a outra ali Com o controle nesse jato aqui Vai pra seipe Vai embora Morre pra seipe mesmo Aqui ele já Aqui ele já matou vinte e cinco Aí ele volta matando mais um Agora ele vai matar o último Era bot ali o último Simplesmente vinte e sete kills, rapaziada Sim E aí, rapaziada Record mundial? Eu acho que é, hein Eu tentei Eu pesquisei aqui no YouTube E não achei não, mano Então se você souber aí Alguém que matou mais aí Mais que vinte e sete kills Jogando solo versus squad De jato Valeu, rapaziada Me fala aí, mano Se você souber Deixa eu botar aqui o vídeo dele pra rolar Se você souber alguém aí Que matou mais Mais de vinte e sete Comenta aqui Bodão Tem esse aqui, Bodão Reage não sei quem Tá ligado, rapaziada Então é isso Esse aqui é o É mais um react aí Que eu tô fazendo no canal Espero que vocês tenham gostado aí Desses reacts A gente vai tá trazendo mais cara aí Mais conteúdo Então é isso, minha rapaziadinha Muito obrigado E rapaziada que sempre tá comparecendo Rapaziada que tá na live Rapaziada que tá assistindo meu canal Sempre fortalecendo Muito obrigado pela ajuda, rapaziada Tamo junto O vídeo vai ficar por aqui Deu cinco minutos E cinquenta e três de vídeo Ó, vou deixar aqui o nick dele também Vocês sabem aí que é o Falling Então é isso, minha rapaziadinha Muito obrigado aí Cada um aí que compareceu nesse vídeo Rapaziada que compareceu na live ontem Tamo junto Deixa o like, rapaziada Não esquece de fortalecer aí Esse likezão que é muito importante Tamo junto É nóis e até o próximo react Fui!